Ministério Público de Arasatuba reagiu à decisão da Prefeitura que revogou o decreto que permitia quiosques no calçadão da cidade. Comerciantes foram notificados e devem retirar os estabelecimentos do local. O novo decreto foi publicado no dia 8 de junho deste ano e revoga o anterior de 17 de agosto de 2007. O decreto, que perdeu a validade, permitia o uso da área do calçadão por uma sorveteria. Com o tempo, outros estabelecimentos foram construídos no local. Com a revogação, os comerciantes terão que retirar os quiosques dali. Marcelo foi um dos notificados pela Prefeitura. O calçadão tem uma associação na qual ela já há muitos anos foi autorizada pela própria Prefeitura, por gestões anteriores, para estar alocando os espaços aqui. Então eu recebi com certa surpresa, até porque nós pagamos uma mensalidade para essa associação, que seria um aluguel do espaço que nós ocupamos aqui no calçadão. Eu não achei que calçadão estaria incluso nessa solicitação do promotor. O presidente da Associação dos Logistas do Calçadão de Arasatuba lamenta a decisão da Prefeitura. Em nenhum momento o Ministério Público pediu a retirada dos quiosques do calçadão. Que isso fique bem claro. Nós estamos cumprindo uma ordem da Prefeitura Municipal de Arasatuba. Que no meu olhar, no momento que o Brasil está passando hoje, não era o momento de retirar ninguém. Mas é ordem, é lei e a gente vai cumprir da melhor maneira possível. A notificação dada pela Prefeitura estabelece um prazo de 10 dias para a retirada dos quiosques aqui do calçadão. O problema é que a lei que regulamenta o uso das praças não é a mesma válida para espaços como o calçadão. O calçadão é um trecho de rua que teve desafetação por lei e se transformou num calçadão. Virou uma área pública de domínio do município. Que por decreto pode conceder permissão de uso por determinado tempo. Revogado o decreto, o município notifica quem estiver no local para que deixem o espaço, porque esse espaço voltaria a não ser mais área permitida para utilizar, seja ambulante, o que o município autorizou. Na notificação, a Prefeitura alega estar seguindo uma solicitação do Ministério Público. Mas, de acordo com o promotor Albino Ferragine, o pedido nunca aconteceu. Não há nenhuma determinação da promotoria para que sejam retirados os trailers. Eles não devem ficar no local, mas a determinação não é da promotoria. Essa determinação partiu já desde a administração anterior, mas pela administração. Quem administra o município é o prefeito, e não o Ministério Público. O que o Ministério Público determina é que o município regularize a situação. E não que o Ministério Público está mandando que retire os trailers. Isso é uma determinação do município. A Prefeitura rebate. Nós fomos notificados pelo Ministério Público sobre a irregularidade. Isso existe. Inclusive está na notificação o número dessa notificação. Mas nós constatamos que realmente não deveria estar constando na notificação aquele número. A partir de agora, não vai constar mais aquele número na notificação. O secretário da Fazenda de Arassatuba disse ainda que o decreto de 2007 foi revogado por ser considerado irregular pela Prefeitura. Ele é irregular porque não poderia permitir o uso da área pública para fixar aquele trailer lá existente. Então, a legislação não permite que isso seja efetuado da forma que foi. Aquele decreto, então, nós percebemos que havia irregularidade nele. Por isso que foi revogado. Olha, quiosques, treles, enfim, fizeram muita confusão, muito pano para a manga em relação a essas mudanças que estão sendo colocadas em prática em Arassatuba. Nós voltamos a questionar a Prefeitura e também o Ministério Público a respeito de quais adequações poderiam ser feitas para que os trailers e os quiosques não fossem retirados dos locais públicos. Mas a gente não recebeu nenhum retorno sobre esse novo pergunta, esse novo questionamento que nós fizemos sobre esse caso. Quando a gente vê um retorno, eu conto para vocês aqui no nosso SBT Interior.